Opa, seu Chico. Cara, agradeço o trabalho que você faz pra galera. Obrigado, cara. E, cara, uma dúvida que eu acho que não é só minha, é de muitas pessoas. Hoje eu realizei meu sonho de comprar uma moto zero. Parabéns, cara. E, cara, é uma moto que eu gostaria muito de ter. Dependendo da moto, a dúvida é o seguinte. Vale a pena a gente manter essa moto que a gente comprou zero por mais de dois, três anos. Assim, no meu caso, eu tenho condições de manter a manutenção dela, essas coisas todas. Vou ter que ficar naquela neurose do que a gente aprende, de que, cara, coisa boa é o você consome, compra zero, dois, três anos depois vende e pega uma nova zero. Tipo, vale a pena a gente ficar com um veículo mais de dois, três anos, mantendo tudo certinho? Ou a gente compra um veículo novo já pensando no próximo que a gente vai pegar? Boa pergunta, Rafael. Eu já vou te dizer que eu sou publicitário. Eu sou publicitário, né? Por formação. A minha função é fazer você pensar assim. Eu fui, né, educado, na realidade, fui capacitado, na palavra é essa. Eu fui capacitado como publicitário para fazer com que o consumidor pense assim. Consuma. Troque o mais rápido possível. Pegue pelo novo. O novo é melhor do que o antigo. E assim, e aí vai. Então, a gente tem uma formação de assistir propaganda, sempre fazendo você consumir cada vez mais, e que o velho é pior do que o novo, o novo é melhor, e é melhor você trocar, fique pouco tempo, o veículo é um bem de consumo rápido, e não é verdade. Então, eu estou aqui, o meu trabalho é fazê-los consumir também. Eu tenho patrocinadores. Mas, acima disso, eu tenho que ter credibilidade com vocês. Porque os patrocinadores, eles só vêm pra cá porque eu tenho credibilidade. E não o inverso. Eles não vêm pra cá simplesmente porque eu vendo pra caramba. Eles vêm pra cá porque eu tenho credibilidade com o meu público. Então, eu tenho que, acima dos patrocinadores, manter essa relação sincera que eu tenho com vocês. Então, eu digo pra você, cara, não é necessário, não tem necessidade nenhuma de você, nenhuma, você trocar de moto a cada dois anos, a cada ano, a cada três anos, a cada cinco anos. A moto, ela tem que ser trocada, que é o que eu disse recentemente pra um inscrito. Ele me perguntou, qual é a quilometragem limite pra você ter uma moto e já trocar? Não existe. Moto é pra ser trocada quando houver a necessidade. ou quando ela começar a não ter, não dar custo-benefício. O benefício é você usar. A moto é uma ferramenta. A moto é propósito. Ela tem um propósito. É uma ferramenta. Nada mais do que isso. Seja uma ferramenta pra trabalho, deslocamento ou diversão. É uma ferramenta. A partir do momento que ela deixa de ser uma ferramenta e entregue custo-benefício, é o momento de trocar. De vender. E quando é que isso ocorre? Quando ela começa a quebrar demais e você gasta mais dinheiro pra consertar do que pra usar, de fato. Então, não tem limite. Tem motocicletas que são muito bem construídas, que duram mais de 200 mil quilômetros. A exemplo da Factor. Motor 150 da Yamaha. Factor. Fez é 150. Motores 250 da Yamaha. Motor 250 da Honda. É muito bom. Eu não vou dizer quilometragem, mas é um motor muito bom. Bem construído. Twister 250, por exemplo. As scooters. Todas as scooters da Honda. Todas as scooters da Yamaha são bem construídas. Motores Raul Gil são muito bons. Motores Yamaha, em geral. Motores Honda, em geral. Com exceção do motor 160 de plástico. E eu tô falando de motos de baixa cilindrada. Motor 500 da Honda. Ou seja, vocês viram quantas motos eu falei? Motos no Brasil, principalmente das binárias Honda e Yamaha, são bem construídas. Com exceção do motor de plástico 160, que foi feito pra quebrar em 60 mil km. Então, moto é pra usar. E pra usar sem pensar se ela tá sendo consumida ou se o preço dela do mercado tá caindo. Isso é um pensamento consumista. Que a mídia, o comércio, o mercado, introduziu na nossa mente, no decorrer da nossa formação, como pessoas, adultos, desde criança. Então, não, cara. Moto é pra usar. É uma ferramenta. E é pra usar até onde der. Até onde der, cara. Passou de 100 mil km, ela tá te atendendo, tá beleza, tá vigorosa. Tá dando custo, tá sendo custo-benefício bom. Usa! Eu tenho um carro que tá comigo há 10 anos. E não tenho previsão nenhuma. Ainda mais com essa crise de trocar o carro. O carro me atende, velho. 10 anos. Carro maravilhoso. Barato de manter. Não é econômico, mas é um carro relativamente bom. É confortável, me atende. Pra que eu vou trocar de carro? Se a manutenção dele é a manutenção de um carro popular? Ele não é tão econômico quanto o carro popular, porque ele tem uma carroceria pesada. Mas o motor é de carro popular. Olha que maravilha. Então eu tô há 10 anos com um carro sem perspectiva pra trocá-lo. E aí eu vou fazendo as manutenções preventivas, não corretivas. Preventivo. O carro vai, cara. 10 anos você me dá dor de cabeça. Moto é a mesma coisa. Moto é manutenção preventiva. Cuidar da moto, como você mesmo falou, Rafael. Então, cuide da moto, rode. Você realizou seu desejo de ter a moto. Cara, eu vou te pedir, esquece a depreciação da moto. Esquece tabela FIP, cara. Esquece. Usa. Usa, FIP. Vai rodar. Vai viajar, vai rodar, vai usar e cuide. Agora, pode ser que em um momento de desejo e de possibilidade você queira trocar por outra. E tá todo mundo livre pra isso. É válido? Poxa, ó. Já rodei, já testei, já viajei. A moto é massa, me atende, mas eu estou sentindo a necessidade de subir o degrau. Eu posso? Eu tenho dinheiro pra manter, pra pagar? Eu preciso dela agora? Eu troco. É o consumo consciente? Ah, troca. A moto tá excelente, vou vender. Ela... X mil quilômetros rodados, não importa quanto. Vendo pelo preço que tiver que vender, mas eu usei. Usei. Foi uma ferramenta nesse período. Então, eu acho que essa é a consciência que todo mundo tem que ter. Um beijo, Rafael. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado. Obrigado.